Hino 382 do HCC Senhor, se em meu caminho Abre o cenário para o culto cristão, Hino 382 Senhor, se em meu caminho Um dia eu me queixar Talvez somente espinho Na estrada repontar Teus pés ensanguentados Mostra-me, vem Jesus Feridos, transpassados Em meu lugar na cruz Sem dias nevoentos De provações e dor Ouvires meus lamentos Subindo a Ti, Senhor Os prantos aliviar Mas veis lembrar a mim Do mesmo em agonia Sozinho no jardim Seus fados me pisarem E veres, ó Jesus Meus ombros se envergarem Cansados sobre a cruz Ó, vem, pois recordar-me Que em Jerusalém Sofreste carregando Pesada cruz também E a cruz iluminada Em que mostra-te amor Em que mostra-te amor Conserve levantada A minha fé, Senhor Que além de todo pranto Meus olhos possam ver A Ti, Cordeiro Santo Toda razão do meu viver Amém